Tivemos o registro de muita chuva durante essas últimas 24, 48 horas em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Eu chamo a atenção principalmente para o setor do meio oeste, algumas áreas do Vale do Itajaí e o oeste do estado, onde os pontuais passaram até dos 100 milímetros. Essa situação do tempo provocou alagamentos, episódios de enchente e relâmpago, tempestade severa assim não teve, mas teve chuva, muita chuva. E essa condição de chuva se deu por conta do aprofundamento e formação de um centro de baixa pressão, perturbações de ondas curtas na média atmosfera, o fluxo de umidade que vem da floresta amazônica ficou bem direcionado aqui para a nossa região. Então tinha ingredientes para ter essa condição de chuva forte. Ontem tinha momentos que aqui, nossa, eu tive muitas pancadas passageiras fortes, com intensidade forte mesmo, aquele toró d'água mesmo. E tinha momentos que o sol aparecia entre as nuvens, sabe? Então assim, agora essa baixa pressão aos poucos ela vai se afastando, só que o reflexo dela na média atmosfera ainda está marcando presença. Então ainda tem previsão de chuva. Não é ruim o tempo todo. Não é aquela coisa assim, ah, passou, passou agora, baixa pressão, agora vai melhorar o tempo. O que que acontece? Essa área de baixa pressão, ela está ainda perturbada nos níveis médios da atmosfera. Então ainda tem sustentação para ter ocorrência de chuva. No Vale do Itajaí, Rio do Sul, até a gente ontem colocou, eu e o Coutinho, nós colocamos um aviso referente a essa condição de chuva. O que que acontece? Lá a gente tem o Rio Itajaí Açul, né? E Rio do Sul é uma cidade que ela é muito atingida quando a gente tem um elevado índice pluviométrico num curto espaço de tempo. Então assim, ontem a gente botou cota aí de 6,5 até 7,5 metros, chegou a 6. O risco foi alto, mas foi por um triz que não aconteceu uma enchente relâmpago ali naquela região. Claro que ia pegar essas áreas com cotas de 6,5, 7,5, mas ficou ali no limite mesmo. Então ali é uma região ali que tem que ter muita atenção. Claro que agora o Rio Itajaí Açul vai diminuindo, vai voltando ao seu leito normal, vai diminuindo aos poucos, apesar de ter pancadas passageiras previstas, não tem muito mais o que mexer ali, o que elevar. Então agora a tendência é diminuir gradualmente durante essas próximas horas quem está ali em Rio do Sul, né? Inclusive eu atendo o rádio ali, o pessoal sempre pode estar me ouvindo. Então assim, o que está indicando durante a sequência dos próximos dias? Uma atmosfera totalmente variada. Totalmente variada. Sol, nuvens e chuva. Ah, mas assim é fácil fazer previsão. Ah, é o que vai acontecer, vai fazer o quê? Pô, vai ter momentos do dia que vai ter sol, vai ter momentos do dia que vai ter céu nublado e vai ter momentos que vai ter pancadas passageiras. Não tem o que dizer, não dá para me enxergar assim e falar assim, ah, hoje é pancada à tarde. Você está dando já agora pancada de manhã? Então tem dias que infelizmente a atmosfera está variada. A pressão atmosférica fica meio estática, ela fica assim meio que mil e quinze, mil e quinze, mil e quinze, pressão atmosférica. Ela não tem muita variação, ela tem variação só nas pancadas, entende? Então quando ela fica variada, fica assim. Infelizmente. Ou fica estática, né? Quando ela fica meio estática assim, ela dá só umas oscilações assim nas pancadas. Ela dá uma variação assim abrupta e depois volta ao seu valor normal. Desde ontem está mil e três hectopascais aqui para mim a pressão. Mas então tá pessoal, vou estar mostrando aqui alguns mapas. Então assim, o que que acontece? Olha só. A gente tem aqui essa projeção computacional que ela vem indicando essas áreas em tons de verde, essas áreas em tons de cinza, que nada mais é do que pancadas passageiras de chuva. Pancadas passageiras de chuva. Tanto é que se a gente observar o radar, acredito eu que já tem alguma pancada acontecendo. Olha só isso. Isso aqui é tudo pancada passageira explosiva. Olha aqui na região aqui de Mondei. Isso aqui é tudo um pancadão de chuva. Isso aqui é tudo célula. É estrutura celular isolada. Tá vendo? É bem isolado. Então isso aqui passa daquele pauladão de chuva, dali a pouco já abre o sol. Então é isso. Ah, mas é só a tarde. Não é a tarde. Pode acontecer a qualquer hora do dia. Tá acontecendo já aqui. Tá vendo? Ó, tem alguns pontos aqui próximos aqui à Serra Catarinense, dentro da Serra Gaúcha, que tá acontecendo pancadas passageiras. Vai fazer o quê? Não tem. É isso. Pronto. Então assim, hoje, tanto hoje quanto amanhã, no sábado e no domingo, tem chance pra ter essas pancadas passageiras. Essas pancadas passageiras, elas acontecem preferencialmente à tarde e noite. Mas hoje, por exemplo, tá acontecendo pela manhã. Então, a hora sol, a hora muitas nuvens. E lá, de vez em quando, o céu fica escuro e pode ter ocorrência dessas pancadas passageiras que podem se converter ao contemporal. Por quê? Essas pancadas passageiras, essas estruturas, elas são estruturas unicelulares. Mas elas podem evoluir, como tem cisalhamento na alta atmosfera, ela pode evoluir e passar a ser uma estrutura multicelular. E se ela for uma estrutura multicelular, e se ela alinhar com outras estruturas multicelulares, ela forma uma linha de instabilidade. Claro que a condição é mais unicelular. É mais pancada passageira mesmo. Mas um ou outro ponto pode ter alguma estrutura multicelular e o contemporal. Não tá descartado. Tá certo? E isso é válido pra hoje, pra amanhã, pro domingo, ó, segunda, terça, quarta, ainda tem previsão de chuvas passageiras. Só que na terça, segunda, terça e quarta, essas pancadas que acontecem aqui na região oeste do sul do Brasil, elas são pancadas que elas são preferencialmente observadas durante a tarde e noite. Início da noite. Pela manhã é mais isolado. E aqui no litoral já muda, né? É, tipo, hoje, eu tô falando isso pra semana que vem, porque hoje é qualquer hora do dia, essas pancadas. É, mas, e fim de semana também. Agora, eu tô dizendo aqui no início da próxima semana. Segunda, terça e quarta, pancadas mais isoladas aqui na região oeste do sul do Brasil à tarde. Tarde e noite. E aqui no litoral, centro-leste, ele troca, ele inverte. É a qualquer hora do dia. Manhã, tarde e noite, pode ter essas pancadas. O que chama atenção, pessoal, é que a temperatura, ela se mantém mais amena na próxima semana. Olha só, hoje, próximo acima dos 30 graus. Cara, 30 graus, 30, 33 graus. Isso significa que o sol, ele acaba predominando, de uma certa forma. Só que tá tão úmida a atmosfera, tá tão úmida, que já pela manhã, não, minto, já pela madrugada, já pode ter pancada, já tá acontecendo agora. Agora são seis horas da manhã, tá tendo pancada. Entenda, a atmosfera, ela tá tão saturada de umidade, que ela não consegue suprir toda essa umidade, ela acaba já formando um NCL, ali, um nível de condensação, ali, por levantamento. Acaba tendo já uma cumulus, que é uma nuvem que possui convecção na sua estrutura ao longo do tempo e gera, já, um aglomerado pequeno ali e uma pancada passageira. Tem o que dizer, entende? Ó, amanhã, próximo acima dos 30, próximo acima dos 30 no domingo, e a próxima semana começa a ficar mais ameno. Próxima semana, ó, agradável, durante a tarde, não é tão quente, ó, 27, 28 aqui no oeste, segunda, terça e quarta, no litoral aqui também, e nos planaltos 20, 24 graus. Olha só, isso aqui, ó, perdão, segunda e terça que eu falei, mas olha só isso aqui, isso aqui é na quarta, quinta, ó, quarta, quinta e sexta vai ficar assim. Então é frio, e olha o amanhecer, o amanhecer já é bem mais ameno na próxima semana. Entre 10, 13 graus, em muitas cidades aí do oeste, meio oeste, serra, principalmente no planalto sul, onde bem isoladamente ali na sexta já pode ter alguma geadinha, bem debaixada, mas pode. E aqui são os volumes de chuva, repare que ficou concentrado aqui na região do oeste, tá vendo? 80, 100, 134, 160, skin 48 horas. Ó, pegando algumas áreas do vale, e no centro-leste a chuva não foi tão significativa, ó, tá vendo? Não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe com seus amigos, me sigam nas redes sociais. Um abração pessoal, bom final de semana.